Bem, vamos lá para a nossa segunda questão agora, galera. O aumento populacional frequentemente é associado ao estudo do ciclo do nitrogênio, o qual está associado com o aumento da produtividade agrícola. Algumas etapas do ciclo do nitrogênio são representadas abaixo. Aí você tem quatro etapas, né? Assinale a alternativa correta a respeito dessas etapas, certo? Vamos ver aqui. Na letra A, na etapa 1, os reagentes são representados por substâncias simples e o produto por uma substância composta. Olha aqui, na etapa 1 a gente tem o N2, que é a substância simples, tem o H2, que é simples, e o NH3, que é o quê? Composta. Está certa a letra A, corretinha, né? Ok? Letra A de aprovado. Mas vamos ver por que a B está errada. Na etapa 2, ocorre a formação de duas substâncias simples. Opa, peraí, aqui na etapa 2, essas substâncias são compostas. É errado aqui, ó. Na etapa 3, considerando reagentes e produtos, estão representados quatro moléculas diferentes. Quatro não. Aqui a gente tem uma molécula, que é o ácido nitroso, né? Dois mols, no caso dessa molécula aí. O oxigênio, o gás oxigênio, um mol, né? E dois mols de ácido nítrico. Então, não são quatro moléculas diferentes, são três. Está certo? Três substâncias diferentes, no caso, o correto seria três substâncias diferentes. Está ok até aí? Tudo bem? Na letra D, na etapa 4, na etapa 4, é formada apenas uma substância encontrada naturalmente no estado gasoso negativo. Na etapa 4, a gente tem o gás carbônico e o gás nitrogênio. Duas substâncias e não só uma. Na letra E, considerando todas as etapas, são apresentadas as fórmulas de 15 substâncias químicas. 15 não, 9. Olha aqui. N2, 1. H2, 2. NH3, 3. O2, 4. HNO2, 5. H2O, 6. HNO3, 7. Glicose aqui, 8. Né? Gás carbônico, 9. Beleza? Então, a letra A de aprovados. Valeu? Tchau. Tchau.